Hoje, dia 18 de outubro de 2020, são 15 horas e 42 minutos na cidade de Franca, São Paulo. Nós estamos lendo a obra Perseverança, a autoria de Shirley, um autor espiritual, Escografia de Edson Flauzino Sene. Nós estamos na página 30 e vamos ler até a página 38. Fizemos algumas gravações anteriores com o mesmo tema, mas cada vez a gente vai aprimorando mais o texto, então há algumas alterações. A obra Perseverança é uma obra que ocorre na época da escravidão, aqui no Brasil, época onde a mão de obra dos negros e a mão de obra dos brancos de pequenos posses materiais eram utilizadas. E essas pessoas que tinham grandes extensões de terras, né? E uma dessas famílias, a família de Manoel Mansol, Dona Felina e os filhos, Sarvin, Giuseppe e Diná. E a trama se desenvolve em torno dessa família, né? Onde um indivíduo chamado Giuseppe Restart, um médium, que possuía uma série de problemas no exercício de extensão de mediunidade. Ele desmaiava, sofreia ataques epiléticos, tinha catalepsia, o coração dele parava, ficava negro, a pele dele ficava negra. Enfim, ele era um difunto, vamos dizer assim, durante esse processo. Então, ao mesmo tempo que era uma situação difícil de se ver, era uma vergonha para a família, uma família muito rica, muito conhecida, né? E muito poderosa, né? Nos meios em que ela estava. E era vergonha da família. E as pessoas preferiam vê-lo morto do que, ou num sanatório, do que tê-lo ali na intimidade da família. Então, se vocês quiserem ver as primeiras partes, basta escrever Giuseppe Restart, ou Perseverança, né? Perseverança, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Então, aqui no caso, nós estamos na... na folha 30, que corresponde a gravações anteriores, no bloco 8, aproximadamente, até o bloco 10, 12, por aí. Então, nós vamos relendo e vamos fazendo outras versões do mesmo texto. Aqui é um momento onde ocorreu uma rebelião, né? Os negros se rebelaram, porque, afinal de contas, era uma condição sub-humana que eles viviam. Os brancos, inclusive, que eram pobres, viviam em condições sub-humanas, trabalhavam o dia inteiro em troca de uma conchinha de comida, às vezes não tinha comida, ele era torturado, acontecia um monte de coisa. E chegou um momento que não dava para tolerar isso. E, nessa rebelião, aparece um outro personagem, que a gente viu aqui para trás, né? Basta vocês lerem, vocês assistirem aí as gravações anteriores. E, momentos antes de acontecer a rebelião, Giuseppe, sem desmaiar, sem nada, né? Fica, assim, meio diferente, porque a mediunidade dele vai evoluindo. Começa desmaiando, depois ele começa a ter momentos mediúnicos quase normais, assim, quase... Fica só diferente e, né? Num desses momentos, ele fala para a funcionária dele, a Mukama Crustácea, que o filho dela iria aparecer. Fazia 15 anos que ela estava esperando o filho. e, realmente, ele aparece. Ele era o chefe da rebelião contra os oligarcas, né? Da época, dentre eles, o pai do Giuseppe, a família dele, né? Então, ele tem uma visão totalmente diferente da época em que ele vivia. E, vamos ver, eu não li até o final o romance, a gente vai trabalhando etapa por etapa. Até o momento, se eu fosse falar quantas páginas tem, está com 88 páginas para encerrar. Eu estou na página 38, quer dizer, faltam 50. Dessas 50, até o final, eu desconheço. Deve ter adiantado mais umas 20 páginas, além do que eu estou lendo. Então, é só para vocês terem uma ideia, que é um romance fantástico. Eu vou chamar essa parte do romance como sendo a visão de Giuseppe a respeito do amor. Como o amor, como é possível viver a mensagem do Cristo e a vida se tornar melhor. Então, a visão dele para a época, como o amor do Cristo poderia resolver esse problema. Porque, por um lado, os negros e os brancos, os mais pobres, estão revoltados. Os oligarcas, os latifundiários, que são as pessoas poderosas, né? Descem o cacete, matam, torturam, prendem. E ali está a mensagem de Jesus, como está na época de hoje, que nós estamos vivendo, como esteve antes, na época que Jesus passou por aqui e deixou esse recado. E como vai estar sempre, porque Jesus é atemporal. Ele trouxe uma mensagem que representa uma melhoria em cada etapa evolucionária que a Terra possa estar. Então, por mais que a gente se avance no tempo, Jesus vai estar mais à frente ainda, dentro do mesmo contexto. O amor como proposta para a melhoria de cada um de nós. Então, vamos ler. Página 30. Uma reunião que está ocorrendo dentro de uma roça de Candomblé, onde os negros estão reunidos, buscando inspiração, buscando consolo, esperança, e ao mesmo tempo se programando para novas rebeliões. Dentre o grupo de rebelados, ocorre outro tipo de reunião. Em local próprio e isolado, divindades impregnadas de forças mágicas, axé, são invocadas em ritual, ao som grave que marca melodias agudos que mantêm o ritmo, através dos atabaques, chocalhos, zambês, agogôs, xerês, e outros instrumentos sagrados. O orixás, insígnia das forças mágicas, abençoa o esforço dos filhos de santo. Com frarias e seus sacerdotes, na roça de Candomblé, consolam e orientam os presentes. Eles recebem as oferendas, comidas, e cada qual saúda os presentes em língua africana. Ali se busca esperanças e orientação para superar as injustiças dos homens, que detêm as oportunidades, o poder e os privilégios humanos, ou privilégios do humano direito. Perguntas e mais perguntas tomam a atenção piedosa daquelas entidades. Um guerreiro espiritual, se dizendo poderoso e conhecedor das estratégias da batalha, promete a sua ajuda. Outro ser espiritual, mas ponderado, fala da paciência e paz, confiança em Deus acima de tudo, e que os consulentes entendam que o tempo resolverá todas aquelas pendências. Os imortais falam da ciência da paz, e que eles, os consulentes, aguardem melhor ocasião. São estas as raízes das sugestões, aqueles corações infelizes, inconformados com a realidade social de seu tempo. Na simplicidade das palavras daqueles médiuns, os corações se amanhavam, e porfiavam por dias melhores. Demagogia e vinganças, não faziam parte das recomendações daquelas divindades. A debandada do grupo, certamente não ocorrerá, pela falta de Ramon. Indo-se, Ramon, se tornou mais presente ainda, no coração de todos. As palavras oriundas dos transes mediúnicos, permitiam ao grupo aguardar por horas mais favoráveis, aos seus interesses. Chegaram mesmo a cogitar na possibilidade de surgir um novo líder, a exemplo do próprio Ramon, momento em que um dos participantes avista um estranho entre eles, e tal pessoa é detida e identificada, como sendo o Giuseppe, filho de Felina e Manuel Mansol, tidos por inimigos ferrenhos de sua causa. Giuseppe era conhecido por seu temperamento ameno e pacífico, porém, não se poderia ter certeza de suas reais intenções. Quem sabe não estaria ali os espionando para relatar as fraquezas e a identificação do grupo ao impiedoso Sarvin e oligarcas locais. Um conflito de ideias ali se estabeleceu, porém, todos ainda estavam envolvidos nas esperanças despertadas pelas divindades africanas. Alguns presentes chegaram a apontar Giuseppe como o aguardado substituto de Ramon, porém, por métodos pacíficos. Outros o consideram inimigo. Basta ver a família a qual pertence. Em meio à discussão, alguém sugere que deveriam ouvir o rapaz e depois, só depois, decidir o que fazer. Sugestão que todos concordaram. Diante deste ensejo, a palavra é franqueada ao Giuseppe e ele afirma Já não bastam as mortes a vidas. Não aprenderam ainda que só a lei do amor resolverá este conflito? Giuseppe nem bem iniciou sua preleção para que os mais exaltados se manifestem. No sentido de diminuir a sua audácia, acabando logo com ele. Entretanto, os corações mais experientes da confraria autorizam o jovem para continuar. Giuseppe replica O olhar é o espelho da alma e cada qual dos presentes mostrava sua própria natureza. Rancor, frieza, ansiedade, inquietude, perplexidade, carência, esperança. E Giuseppe nem necessitava de seus dons para ler nas almas daqueles corações sofridos. Então ele continua Em nome do Senhor da cruz, peço paciência a todos e também que se esforcem por compreender a mensagem de paz trazida pelo Cordeiro de Deus. Certamente não estou preparado para lhes falar do que não conheço, porém as circunstâncias me exigem a ousadia de estar aqui para vos fortalecer em espírito e vos e me atrevo a estar aqui. Vamos voltar, peraí. Porém as circunstâncias me exigem a ousadia de estar aqui para vos fortalecer em espírito e apesar das minhas limitações pessoais confio na infinita misericórdia do embaixador dos céus e me atrevo a estar aqui e vos a razoar algo. Por isso eu vos digo que se tiverdes um pouco mais um pouco mais de calma e paciência irão vencer não só esta batalha mas todas as demais. Com esta frase Giuseppe agita até a última partícula de fé naquelas almas sofridas seus corações se desarmam e o interesse se torna geral. Precipitados chegam a lhe exaltar o nome e a missão Giuseppe percebendo que estava sendo ouvido prossegue o vencedor do madeiro mantém os seus braços abertos ele afiançou que sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos nos socorrendo as necessidades da alma alfa e ômega de nossas vidas senhor da história apresentou-se humilde e de mãos desarmadas iluminando nossas almas com o seu amor e a sua paz divino farol para os dias tumultuados e para as noites sem estrelas piedosamente deu o seu próprio testemunho de sacrifício e de imortalidade após sua crucificação Jesus se mostrou varonil imortal atendendo as necessidades emocionais de seus companheiros de ideal que saudosos já se acreditavam órfãos diante da multidão ou diante de multidão de testemunhas ele realiza a sua ascensão gloriosa para que não restem dúvidas de nossa própria imortalidade por fim ele determina aos seus seguidores que multipliquem as esperanças do mundo Giuseppe continua a falar dadivosamente o senhor da cruz graduou seus companheiros a condição de amigos e ensinou que o verdadeiro amigo é aquele que doa a sua vida a favor do outro e ele próprio assim o fez também nos alertou para a cidadania cósmica nos rotulando as almas despertas como filhos de Deus também nos atingir também ele Jesus nos ativou de deuses ele nos convidou a ser um nele assim como ele o é um no pai e isto meus irmãos só depende de nós outros de nosso empenho consciência e vontade envolto por efluvios do mais alto Giuseppe neste ponto se inflama de esperança e de graça divina continua sua fala unamo nos nesta sinfonia de luz amor e alegria todos os dias de nossas vidas despertando Cristo interior que jazem cada um de nós precisamos anular os verdadeiros inimigos que estão dentro de nós mesmos tirar a jaça fazer brilhar as gemas preciosas de dentro do próprio coração melhorando a nossa crença recusando mágoas desavenças sentir-nos emos mais fortes na presença do mestre das almas o cordeiro de Deus o consolador permanente temos que redescobrir o valor da vida neste ponto a voz de Giuseppe se embarga mas ele prossegue a vencereis de fato pelo caminho da não violência apenas com o coração alicerçado no amor na difícil na difícil missão de convencer pelo exemplo resignados sem armas sem ataques homicidas ou revides belicosos o perdão é a taça da vitória daquele que continua a viver em paz e convivendo paz consigo mesmo e convivendo com aqueles outros que certamente terão que se acertar com a vera justiça do supremo autor da vida todos estão extasiados com a clareza e unção de Giuseppe que mantém a sua fala não há como vencer sem pensar sentir e vivenciar o amor incondicional desanuviado da pressa ilusões fantasias e mediatistas vocês estão procurando um herói que ocupe a lacuna de Ramon em verdade vos digo que esse herói já chegou e sempre esteve entre nós cuja água viva e pão da vida saciam e nunca mais se terá sede ou fome sua paz não é como a paz do mundo que a dá e depois a tira mas a paz do autor da vida que ninguém a pode subtrair ou confundir as ilusões seculares atraem e depois traem servir ao embaixador da luz é servir a toda a humanidade o mundo que não pensa o mal o mal não existe céu ou inferno na terra começa em nossos corações optamos às vezes pelo inferno mantendo o amor distante de nossas decisões tudo que nos é dado experimentar enquanto no chão da terra é parte de um caminho a construir o homem novo atento aos desígnios do criador embevecido diestro a fluir do mais alto Giuseppe prossegue todos somos viajores da imortalidade com destino a estrada da perfeição devido às escolhas pessoais por vezes nos afastamos de corações amados assumindo empreitadas que temporariamente nos distanciam mas não há ausência para aqueles que legitimamente se amam deixando a estância física este teatro em que estamos mergulhados tantas vezes mas não há interrupção da vida vocês bem o sabem e comprovam neste intercâmbio frequente que entretém com o além a vida portanto não se interrompe entre partidas e chegadas ganhamos mais experiência autocontrole autodomínio consciência de nós mesmos deixando na sepultura aquilo que não se é mas acumulando cada vez mais perfeição despertando nossos legítimos poderes espirituais nosso Cristo fez este orbe em que estagiamos o planeta terra e nos tutela desde então ele nos chamou de deuses e afirma que se o quisermos podemos fazer até mais do que ele o fez então imaginem a nossa destinação o tempo se congelou dentro daquela roça de candomblé até as necessidades fisiológicas de todos parecem ter sido eliminadas ninguém se cansava de ouvir os longos apontamentos daquele simpático e honesto rapaz de uma estadia a outra nos tornamos cada vez mais brilhantes quais diamantes lapidados deixando na sepultura aquilo que não se é o senhor de nossas vidas espera pela boa vontade e braços de cada um para responder com a paz orientação e esperança aos que os cerquem aos que os cerquem amando sempre através desta força viva o amor no próprio coração interpretando a cooperação dos céus ao bem daqueles que nos acompanham a jornada e também as respostas do céu as respostas do alto a favor de nossos próprios problemas e aflições derramando bons e flúvios do coração a favor dos semelhantes encontraremos ou estaremos na posse da verdadeira alegria somos todos carentes da atenção alheia o consolador divino veio para nos trazer esperanças entusiasmo e revelar todas as coisas ao preço de seu exemplo pessoal ocasião em que foi diminuído açoitado crucificado ele tolerou que nós o ultrajássemos e concluiu o seu holocausto pedindo ao pai que nos abençoe e que perdoe os crimes provenientes de nossa ignorância tudo isto somente porque ele se importa conosco ele e jesus nos quer bem e aguarda o nosso crescimento espiritual até a consumação dos séculos ou seja ele nos aguarda sempre ele ainda afirmou que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perderia tanto amor tanto amor em seu coração augusto e ele nos pede apenas que nos amemos recíprocamente tal qual ele próprio nos amou diz aos seus seguidores que serão conhecidos por muito se amarem uma pequena pausa se fez na voz de josep para que todos digerissem as suas informações também para que se pudesse estabelecer uma nova etapa de ideias uma vez que sua fala alertara cada um dos presentes para com a sua própria responsabilidade de viver mas agora ele se dirige aos que buscam a liderança do grupo ou da coletividade ah o amor este nobre sentimento exige do governante as qualidades do fiel servidor e dos governados a disposição em executar seus sublimes princípios aqui eu vou fazer uma pausa só para dizer o seguinte dos governantes as qualidades do fiel servidor então não é só servidor é um fiel servidor e dos governados que supõe-se que o governante tenha mais recursos do que os governados simplesmente a disposição em executar seus sublimes princípios ou seja os princípios do amar do amor né o amor é a mais elevada fórmula político administrativa a orientar os povos em todos os tempos da terra ou do mais além sublime conexão o amor entre seres e as coisas da vida o amor é a filosofia perenes é a eterna é a lex naturalis concepção divina a inspirar as realidades temporais e aos governos humanos em verdade nos digo que o líder que vocês aguardam é nosso salvador Jesus a encarnação do amor o protótipo de homem do bem que venceu o mundo a rocha dos séculos a pedra de esquina a nos oferecer o modelo de construções permanentes amou-nos Jesus incondicionalmente perdoou-nos pela sua crucificação flagelação e nos conclama somente a vencer as próprias iniquidades nos amando uns aos outros a questão é escolher será que sabemos amar pelo menos a nós mesmos deixando o corpo físico levaremos algo mais que a capacidade de amar e os seus méritos Jesus é Jesus ela